Música Olá amigos do Manto de Ventina, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, mais uma sessão de unboxing. Hoje, como das outras semanas, diretamente aqui na sede social dos Juventus, lugar muito agradável. E muito agradável vai ser também esse vídeo, porque ele é o centésimo unboxing do nosso canal. Então, nós temos uma coisa bem especial para comemorar essa data, né? Vai tampar até o meu rosto aqui. Foi enviado pelo pessoal da Banca Antiga. Então, você já tem até a ideia de que seja alguma coisa, uma revista, um jornal, o que será que é, né? Eu lembro que você que tem coisas dos Juventus guardadas, esquecidas em alguma gaveta, de repente, que quiser negociar, que quiser deixar isso guardado com pessoas que vão cuidar bem, Nós estamos aqui e queremos até falar com vocês que tem coisas dos Juventus. Afinal de contas, está chegando o centenário do clube. Vai ser bacana reunir material diferente, material raro, que as pessoas guardam às vezes em casa, né? E deixam guardado. Nós vamos guardar com muito carinho, assim como guardaremos com muito carinho o que está aqui dentro. Assim que eu abrir, e vamos ver aqui, se já dá para tirar, vou tirar aqui. O que nós temos aqui, vou tirar aqui. Isso aqui é um jornal, a Gazeta Esportiva, olha só. de 26 de junho de 53, tá? E vamos lá ver o que eles estão falando aqui, nesse exemplar. Esse jornal, que foi um grande jornal diário, né? Um diário aqui em São Paulo, que tratava de todos os esportes, abordando principalmente aqui, claro, o futebol. E nessa edição de 53, né? De 26 de junho, olha só. Não sei se dá para pegar, e o Silvio vai nos ajudar aqui nas câmeras. Está anunciando aqui a manchete principal. Juventus Atômico. Noticiando o empate entre 0x0 com o Juventus e o Estrela Vermelha em Belgrado, na Iugoslávia. Um jogo que fez parte da excursão do Juventus na Europa, em 1953. Aliás, essa excursão vai fazer no aniversário também, ano que vem. E vai ser legal a gente fazer mais vídeos sobre isso. Vamos dar até uma olhadinha aqui no jornal também. O que mais que é dito sobre essa excursão do Juventus, né? Que foi realmente um marco na história do clube. O jornal aqui é um jornal muito antigo, né? A gente tem que tomar cuidado, manusear com cuidado. Vamos ver onde é que está. Tem a página aqui, não. É mais fácil. Página 8. Página 8. Página 8. O jornal quer se desfazer, não vou deixar. Ah, está aqui, olha. Juventus Atômico. Tem uma foto aqui. Legal. Bom, a gente vai fazer um vídeo depois mostrando direitinho isso. Mas, então, fiquem sabendo que existem materiais raros nessa época. Perdidos em lugares aí. E sites como esse, o Banca Antiga, nos ajuda a encontrar. Tá? Então, o Juventus Atômico, que empatou com o Estrela Vermelha da Iugoslávia, é o destaque dessa edição da Gazeta Esportiva de 1953. É isso aí, pessoal. Valeu. Curtam o vídeo, compartilhem. Comentem aí se vocês gostaram. Semana que vem tem mais coisas como essa. Se inscrevam. E também sigam a gente nas redes sociais. Nas redes sociais você fica sabendo tudo o que a gente apronta por aí com coisas do Juventus. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.